Oi galera, hoje eu vou fazer pra vocês o Goku Super Saiyajin Então a gente vai começar agora E aí Ah, é Super Saiyajin 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 Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações para não perder nenhum vídeo daqui em diante Quase toda semana, quando tiver um tempinho, eu desenho aqui para vocês E eu já tirei um tempo aqui para fazer o jogo para vocês Eu só vou perguntar se ficou bom ou se ficou Não sei se falei se ficou, ficou, ficou O que ela faz? Tá bom? Ficou? Tá bom? Melhor? Alguma coisa? Deixa eu comentar também Tá bom? Acabem galera Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado. Obrigado. Acabei. Agora sim. Olha como é que ficou. Ficou desse jeito. O Goku super sai de um grupo. E aqui a gente chega no final desse vídeo. Espero que tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Que isso me ajuda demais. Obrigado. Amo vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.